Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Seja na busca pela qualificação ou como uma oportunidade para conquistar uma vaga de emprego, os cursos online deixaram de ser tendência para virar realidade. Somente na Escola do Trabalhador, uma plataforma criada pelo Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade de Brasília, já são 145 mil pessoas inscritas, 270 mil matrículas. São cursos como inglês, informática, recursos humanos, língua portuguesa. Ao todo, são 21 cursos gratuitos e de curta duração. Para muitos, uma oportunidade a mais para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. São cursos que podem ser dinâmicos, podem ser trocados. No caso de um curso com baixa procura, nós podemos substituí-los por outro que tem o maior interesse da população. E esse comportamento do trabalhador está sendo analisado justamente na construção de conhecimento, para a efetivação de construção de políticas públicas, para não só aumentar a empregabilidade do trabalhador, mas também para que ele se mantenha no mercado de trabalho e até possa disputar melhores posicionamentos. Somente neste mês já foram emitidos 28 mil certificados de conclusão. Qualquer pessoa pode participar da escola do trabalhador. Não há pré-requisito e nem exigência de escolaridade mínima. Ao acessar o portal, é possível escolher o curso, acessar o conteúdo das aulas, tudo de forma simples e interativa. Ao final, o estudante passa por avaliação antes de receber o certificado. Esses certificados são emitidos após uma série de atendimento a normas da Universidade de Brasília, que é a grande conteudista, é quem é responsável pelos conteúdos que ali estão sendo oferecidos, a UNB, uma das dez melhores universidades do Brasil. Nós pretendemos, no final de três anos, qualificar seis milhões de trabalhadores.